E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João Alves e seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo aqui no canal Lembrando, pra você que não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o meu Instagram em algum lugar daqui Por favor, se inscreva, deixa seu like, comenta, compartilha Que depois do final do vídeo, na hora que eu tiver um tempo, eu vou estar lendo todos os comentários e respondendo Hoje eu vou estar falando um pouco sobre mim, um pouco aí dos conteúdos que eu vou estar trazendo pro canal Um pouco da minha trajetória até que o YouTube, certo? Pra quem não me conhece, meu nome é João Victor Alves Martins, eu tenho 21 anos Sou nascido e sou criado aqui na cidade de Londrina, Paraná, certo? Atualmente eu trabalho, o YouTube é um hobby meu Então assim, eu tô começando nele agora, eu tô estudando a plataforma Então assim, eu não tenho muita noção do que é o YouTube, de como é os vídeos Então assim, por enquanto eu só tô divulgando meu canal pra amigos Espero um dia estar podendo evoluir, assim, creio em Deus todo Pai poderoso Na minha vida eu sempre coloquei Deus como prioridade, então tudo deu certo Sonhos, metas, seja o que for, sempre coloquei na mão de Deus Então, mais uma vez eu vou colocar esses planos, esses projetos na mão dele E assim espero que, né, consiga chegar lá em cima Nada vem fácil, tá? Pra você que pensa, ah, pô, você tem dinheiro, é mais fácil Não, não é nada fácil, ninguém começa com um milhão de seguidores Ou um milhão de inscritos Não, você começa do zero Então, as pessoas não podem serem egoístas com você mesmo Então não é só porque você tem dinheiro Ah, eu tenho três milhões de reais, um milhão de reais Eu sou bilionário Porque eu vou ser o, né, o fodão Então, pô, não é assim Você começa de baixo, você tem que conquistar Até a hora que você chegar lá em cima Então, assim, não desista dos seus sonhos Se você tem um sonho, vai atrás Eu sempre tive sonhos Sempre, a gente sempre tem sonhos, né? Então a gente não pode desistir deles Como é que eu posso estar dizendo? Atualmente, então, eu trabalho como porteiro Tem mais ou menos aí seus dois anos de carreira Na área de portaria Apesar de eu ser muito novo Hoje em dia, você só vê um porteiro aí, velho Não desrespeitando as pessoas mais velhas Mas é difícil você ver uma pessoa nova na portaria Então, eu tive essa oportunidade de estar entrando nessa área E, graças a Deus aí, eu só venho a agradecer A gente tem que aprender a reclamar menos Aprender a agradecer mais Em plena pandemia, né? Muita gente aí desempregada Às vezes não tem nem o que comer Que Deus nos livre disso Porém, a gente tá sujeito a tudo Entendeu? Eu tô sujeito Você mesmo que pode estar assistindo esse vídeo Pode estar sujeito a essa doença Então, mas Peço a Deus que nada de ruim aconteça a você A mim, a minha família ou a sua Certo? Em relação a tema pro canal O que eu vou estar trazendo? Vlogs do meu dia a dia Certo? Apesar de eu não estar muito acostumado com câmera ainda Apesar de eu estar apanhando pra fazer vídeo Espero que logo isso mude Assim espero Mas eu vou estar trazendo Muito motovlog Certo? Tem uma moto Creio que mais pra frente aí Depois de uns Provavelmente depois desse vídeo Eu já apresente minha moto Ou não Vou deixar vocês curiosos um pouco Certo? Como vocês podem ver Provavelmente aqui vai aparecer um boné Aqui é pra estar aparecendo a minha bolsa Apesar de eu ter chegado do trabalho Vim direto É... Pra casa, né? Então Aqui tem outro boné Então assim Gosto muito de boné Apesar de esses aqui eu ganhei do amigo meu Certo? É... E é isso Então Trollagem Vamos tentar aí Armar umas trollagens bacana Entendeu? Vamos estar fazendo o possível aí E ideias de vídeo aí Que vocês mandarem pra mim nos comentários Ou lá no Instagram Entendeu? Então Manda Comenta Faz o possível Entendeu? Pra eu estar vendo Pra eu estar selecionando E comigo é assim Lá no Instagram Que eu vou estar deixando aqui embaixo A maior votação é a que vence Então Geral eu fico vendo Pô Muita gente manda lá Perguntas Ideias no Instagram Ou no Facebook E a pessoa Ela faz isso Entendeu? Pra as pessoas Compartilharem Mandarem suas ideias Só que no final de tudo isso Acaba nem saindo O que a maioria comentou Então assim Eu acho errado nessa parte Se você Tá pedindo algo Então Tem a palavra de cumpri-la E É isso Espero que tenha gostado desse vídeo Tentarei cortar o mínimo possível Tá? Errar é humano Certo? Eu tenho o costume de fazer isso Eu tenho um stick aí com as mãos Então é isso Fiquem com Deus Espero que tenham gostado do vídeo Comenta Comenta muito Dá like Compartilha E se inscreva Vocês vão estar me ajudando demais Fiquem com Deus Abraço Tchau